Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais te esperar A alça foi maior e eu me entreguei A outro alguém Passamos uma noite de amor Nossos copos envolvendo foi tão bom Você jurou demais e não me deu amor A mulher que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Me fez o homem mais realizado E me tirou todas as dúvidas do amor Quero ouvir A mulher que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Me fez o homem mais realizado E me tirou todas as portas do amor E me mostrou o prazer do amor Eu conquisto Foi tão bom amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh E me abriu todas as portas do amor Oh, 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 oh Vem comigo Vem comigo a rocha assim, vem Vem Seus cores ao vivo Vem comigo Estou sorpresa Se é mais amado do Brasil Chora Quem gostou faz barulho Tchau!